Fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo e galera estamos aqui com mais um vídeo de gameplay só que não é em jogos de terror hoje hoje teremos vamos jogar em Mario só que em vez de ser o Mario é um gato branco do caramba e hoje eu vou jogar esse avanço aqui do Cat Mario que eu não consegui abaixar o Cat Mario original mas não tem problema bom vamos jogar agora o gato bros Cat Mario e fala que esse jogo é bem irritante bem que passa raiva não sei se é meu mas então bora ver mas não já deixe seu like e se inscreva no canal e ativeu se nós não estamos esperando nenhum de novo bom então bora logo vai bora bora então bora logo vamos apertar aqui level tem level serete tem esse aqui mas esse aqui também tá bloqueado tá bloqueado tá bloqueado aqui ah tá entendi então vamos logo na primeira fase né para explodir as outras fases bom estamos aqui eu sou esse gato aqui que é um Cat Mario é acho que é isso bom a gente pula aqui nesses negócios né que são os cuba fantasmas sei lá com uma dessas bolsas aqui e bom o que vai acontecer deixa eu ver nesse e se eu 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 apertar aqui o que como assim não não é possível o que bloc flutua é possível é possível que fala que bloc flutua não vou pular aqui de novo assim pula de sono também quando você pula ah não 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 se eu e apareceuто tudo nada nossa eu não entendi nada eu entendi nada que aconteceu e o processo todo enquanto quando eu strengths não é um tanto o que aqui de novo aqui então bora logo olha passei 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 peraí 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 tá então vamos passar por aqui porque que não deu velho eu vou de novo assim que eu fazer eu acho que eu vou e assim que eu fazer uma estratégia eu vou pular aqui aí eu consegui boa beleza minha cachorra aqui latindo de novo mas não tem problema vai ó 1 2 3 e isso bebe água mesmo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tô gravando minha cachorra me atrapalhando aqui vai não o que o que o jogo tá de sacanagem o jogo só pode tá de sacanagem tá de sujeito com a minha cara né mano que que é isso não é possível 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 e a mano vou passar raiva com esse jogo eu vou passar raiva eu tô até passando raiva aí meu velho eu já tô até vendo vai vai de novo vai vamos de novo sai não sai eu não quero começar a conversar com cenouros quer jogar uma catimara de boa aí é minha cachorra me morreu vai logo vai logo vai logo vai logo nessa bota desse banheiro aqui e vai e vai parar em cima que você vai não vai morrer beleza beleza ok agora tem que pular aqui aí não morreu beleza que isso o que é o jogo que eu consiga terminar vai bosta vai bosta essa bosta esse jogo jogo difícil do caramba vai 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 isso 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 garoto isso vai pegar 24 meu também vai 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 quer que vai sai agora você não conhecemos por que os Kids 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 voir Joc ID? theme song esse jogo é uma bosta não sei porque existe Issa Daí daqui, esse jogo merecia ser bonito, porque ele é uma bosta, é uma bosta. Tem que passar essa bosta aqui, esse negócio, esse jogo. Era para ser um joguinho divertido, engraçadinho aqui. Não, 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 isso aqui é difícil que caisse o Mario, é isso. Eu tô ficando pistola com esse jogo, eu tô ficando pistola. Vai, 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 vai. Vai, eu já tô me estressei nessa bosta aqui desse jogo. Peraí, 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 antes deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza, pronto, agora sim, agora vamos conseguir, vai. Vai, vai, não, não, não. Quase, velho, quase que eu moro nessa bosta desse negócio. Beleza, beleza. Calma, 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 calma. Não, por que que não tá indo? Por que que não tá indo? Vamos ir de novo nessa bosta desse jogo. E a minha cachorra, tão atento, igual a maleta da rua. E essa bosta desse fantástico, com bar de esgraçento, me matou. É isso. É isso, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Olha esse ritmo, isso. Tá lá, tá lá, tá lá, vai. Tá lá, tá lá, tá lá. Peraí, 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 eu vou ter que matar mais um desses bosta, desses... Cumba desses fantasmas aqui. Vai, vai embora, isso, vai embora, vai. Beleza. Ó, moeda. Uma estrela que aconteceu pra que você vai... Essa estrela... Isso, 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 vai. Vai, isso. Não! Por que que você caiu? Eu sou um gato burro. Beleza, beleza, eu não vou morrer mais uma vez. Não vou morrer nessa bosta. E não vou confiar mais naquele jumento daquela estrela. Eu vou pegar uma dessas daqui, pox, que vai dar merda. Não! Ah, tá, eu peguei o checkpoint. Não, você não pode cair, caramba. Você não pode cair, seu gato burro. Isso. Você não vai cair. Beleza? Não! 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 É, é isso. Tô passando raiva, tô dando rage aqui. Rage. Minha raiva nesse catmario aqui. Essa bosta desse negócio. Ele não apeteu espaço o suficiente pra pular. Isso, vai. Não! 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 Ih, tá lá. Tá lá. Vai, vai. Não! Não vi desgraçante. Ó, ó, aqui é a nuvem desgraçante do caramba. Eu não vou encostar nela. Beleza. Beleza. Ah, não! Não! Eu não fiz movimento nenhum. Eu não fiz movimento nenhum. Que ativário! Tô, já tô, já tô ficando com raiva, já. Já tava com preguiça de gravar essa merda. Agora, tô com uma pitadeira na minha cabeça. Tô com uma pitadeira girando dentro da minha cabeça. Parabéns, hein, jogo. Ó lá. Não foi, a gente não foi. Que eu jogo uma bosta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não! Você é uma bosta! Beleza. Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Aí vai até que as nuvens desgraçantes, né? Que esse negócio lá é a nuvem. Cadê eles? Cadê eles? Cadê essas bosta? Aí, ó. Eles vão aparecer. Não vão aparecer, não! Beleza. Então, vamos ver. Ó, acho que já sei o que dá pra fazer, ó. Só você vem aqui. Não, isso! Quase! Não! Não! Vai, vai, vai! Não! Por que? Tava com a... Ó, vamos passar. Passando, passando. Agora eu não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer, ó. Ó, beleza. Agora dessa vez eu não vou morrer. Vai, 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 vai. Isso, boa, boa, boa. Isso, boa. Vai! Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Sai, seus nuvens pequenos do caramba. Vai. Vai. Isso. Isso. Esse gato. Nossa. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai. Sai daí, seus nuvens do caramba. Agora eu vou pular. Isso, boa. Agora sim. Tá lá ou não tá, hein? Tá lá. Que? Ah, mano, não acredito, velho. Não acredito. Nossa, eu tinha que desviar daqui no negócio lá, daquela nuvem. Mas esse jogo tá me fazendo ficar pistola. Aí, ó. Aí, ó. Já vem isso aqui. Já vem. Já vem. Já vem. Já vem. Ó, bora, 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 bora. Beleza. Ó, tem que tomar cuidado com essa nuvem. Vai, sai, sai, sai. Nuvem, sai. Isso, vai. Sai da nuvem do caramba. Agora tem que ir. Não. Vai, vai logo. Vai. Isso, vai. Vai. Isso. Boa, boa, boa. Vai. Vai, vai, vai. Isso. Sai, seus fatos do caramba. Sai, sai. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Não. Vai de novo. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, porque eu já tô ficando muito brabo. Muito brabo. Vai, vai, vai. Isso, vai. Vai, catimário. Vai. Vai, seu cat do caramba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, seus fantasmas. Sai, seus fantasmas. Sai, sai, sai. Isso, beleza, beleza. Não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso, isso. Boa. Boa, 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 boa. Tem que ser garoto mesmo. Mas esses fantasmas só pôr na hora que eu ia passar o jogo. Beleza, beleza. Ok. Vai, vai logo. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Não. Vai. Vai, isso. Não. Não. Vai, vai, vai. Isso, vai. Vai, vai, catimário. Vai, catimário. Vai, vai. Eu não quero que você morra. Vai, 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 catimário. Eu acredito em você. Eu acredito em você, catimário. Eu acredito em você. Vai. Vai. Não. Mano, desisto, eu desisto, eu desisto Não, pra mim já chega, eu desisto, eu desisto Mano, vai se lascar, mano Esse jogo aqui, esse jogo é uma PANIÇA, mano Mas que porcaria, desisto Gato branco, que é do caramba Vá pro Kinos Inferno, vá merda esse jogo Vá merda, é isso galera Desisto, já passei tanta raiva Que eu desisto, eu desisto, cara Vou beber uma água pra passar meu estresse É isso, nossa Tanto rage que eu dei nessa bosta Desse jogo aqui, velho, nossa Tanto rage que eu desisto